Então, meninas, vou passar rapidamente aqui para passar para vocês como fazer o compartilhamento de tela pela plataforma do Google Meet, certo? Vocês vão estar em uma reunião com vários alunos e precisam compartilhar com eles um PDF, ok? Vocês vão, ali no cantinho tem apresentar agora, deixa eu arrumar aqui a minha claridade, ó. Apresentar agora. Vão clicar ali e vão ir em uma janela, ok? Vai abrir essa tela para vocês. Esses documentos, eles só estão aqui porque eu estou com eles abertos aqui embaixo também, ó. Tem um documento do Word, tem um documento do editor e tem um PDF. Eu quero compartilhar com os meus alunos esse PDF. Então, ele vai estar aqui. Eu seleciono ele e clico em compartilhar. Automaticamente, ele vai estar aqui no PDF e eu vou estar dando a aula, passando todas as informações referentes a essa aula para os meus alunos, ok? Finalizou ali a aula, né? O que eu queria passar para eles através do PDF. Eu vou interromper esse compartilhamento, ok? Aí eu vou voltar lá para a minha tela da reunião, que nesse caso é pelo Google Meet, e aí eu vou deixar isso... E aí